E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Final Fantasy XV e bora lá então estar continuando mais um vídeo bônus. Eu tô aqui no cais de Galdim, que eu vou vir pegar as caçadas que tiver aqui, pra já aproveitar, né? Porque vai que essas caçadas me joguem lá pra... pro fim do mundo, né? Tipo, lá perto de onde que eu tenho que ir, pra missão do Dino. Se vai saber. Se tiver lá, então eu já vou estar com a missão já, hein? Aí vai ser dois em um já. Vem aqui. Qual é a sua missão? Se você me derrubar, é obrigado, mas... Depois daqui, só vão ter mais duas caçadas, então. Passos no escuro. E aí vai ser de noite, né? Aparentemente. Então, eu vou pedir pra você. Beleza, por favor. Não há nada. Seja bem. Eu vou te dar uma pergunta. Eu vou te dar uma pergunta. Então, eu vou te pedir. É isso aí, não é? É isso aí, mas... Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Tem que ir? Primeiro, muito forte. Enche-o! Existe! Aqui! NAKUTO! Que... MENSA! Demo! Ih... Hum... Clique! Eglis, assista! Vamos! Vamos! Tudo bem? Ah, tudo bem. Eglis, assista! Eglis, assista! Eglis, assista! Eglis, assista! Venha, Naktan! Entendi! O Pronto morreu. Alguns dois exploratistas. Filippo. Kerr! Eglis, assista! Fala. Eglis, assista! Vá! 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 Fica! Vá! Certo! Gratio! Gratio! Isso! Parece que você está com um maniante, não é? Não me desculpe. Você está com um inimigo, você está com um inimigo. Você está com um inimigo. Ah... Eu acho que vou acampar aqui. Se você estiver aqui, eu vou fazer isso. Primeiro, você tem que comer o banheiro. Daqui é melhor aí do Prompito Ele dá mais crítico, se eu não me engano Quando ele come comida preferida E é isso Ele fica mais forte, né? O nível de habilidade do Gladiolos É uma foto bem bacana Não tem nada aqui na foto Onde está ele? Onde está ele? Não tem nada Onde está ele? Onde está ele? Vai até o carro Claro, né? Está mó longe o negócio A missão Bela parada Está mó no caminho Ficou perfeito aqui Tipo, já estou do lado agora da missão É rogoblin só Aí eu quebra a cara, né? O bicho é mó forte Tem que esperar mais um pouco, né? Tem que esperar mais um pouco Que ainda não está de noite Agora está de noite Teoricamente Agora está de noite Começou a ser a música E aí? E aí? E aí O que você está? Eu sei que você está. O que você está? Aplausos! Aplausos! O que é isso? Tipo de volta! Passe o apoio da minha esposa. Você só procura-me! Passe! Sim! Você está indo para baixo, Noto! Ah! Prompter! Você está vendo! Prompter! Olha a luz, Prompter! Você está indo para baixo. Está indo para baixo! Você está indo para baixo! Tem que rir! Você está indo para baixo! Você está indo para baixo! Não! O que é isso? O que é isso? Nocto. O dia do dia é perigoso. Não vou voltar para a cidade? É isso aí. Vamos voltar para a cidade? Ok. Vamos voltar para a cidade. Ah... Eu não consigo viver e não consigo viver. Vem aqui. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Como é que você recebeu? Como é que você recebeu? Vem aqui também. Vem aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Não vale a pena. Nocto! Seja bem-vindo hoje. É o King's Knight. Não sei se você recebeu. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo hoje. Não sei se você não pegou um vídeo. Seja bem-vindo. Não tenho muito tempo em cima. Não tenho muito tempo em cima. Seja bem-vindo. Você não pode chegar em cima dessa noite. Seja bem-vindo. Ninguém estava perto do dia. Já vi as pessoas esqueceram que irá para o outro lugar. A CIDADE NO BRASIL Por aqui eu vou andar. Eu vou ter que ir para a missão. O que é que você vai bloquear se você não bloqueia? Beleza! Bom dia! Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Aperte o botão esquerdo. Quando o medidor estiver ativo para encadear ataques. É para você realizar até dez ataques seguidos em uma única sequência cruzada. Entendi. Ah? Putz! Ah, eu errei. Ah! Ah! Desluka. Um pré-copa. Não dá para ter errado. Flamengo ele. É isso mesmo. É isso mesmo. O que é isso? Primeiro é um bom arma, não é? Primeiro é um comida. Eu não tenho que pagar, não é? Eu não tenho que pagar, não é? Letra! Passa a mão! Nocton! É que é claro que você tem. É isso mesmo. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Vamos lá! É isso aí! Entendi! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí, cara. É um momento de descanso. Estou tranquilo. O que? 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 Não tem nada, cara. Que se... Que se... Abre! 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 Agora! Abre! 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 Nós somos como um King's Knight. O que? São quatro juntos. Então, eu sou a força de força 5, né? Não, eu sou eu. Ignis, vamos lá! Obrigado. 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 Eu vou pegar aqui. Obrigado. Eu não tenho nada a ver com isso, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade. Não. Gostei de fora, pelo que caso, diga. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, assiste os sorrisos, compartilhe os assistentes sociais Para ajudar na divulgação do canal da Tritaus Deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também Também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações Quando sair o vídeo novo aqui no canal Então, pessoas, até a próxima, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança